Os episódios do dia 8 de janeiro, em Brasília, trazem para nós também uma nova percepção de patrimônio cultural que até então é inovadora para nós. Como proteger aquilo que não é também agradável, aquilo que não é esteticamente bonito, mas que precisa ser rememorado, que precisa ser resguardado. O patrimônio cultural é mais uma das muitas demandas que nós temos na nossa vida. Saúde, educação, moradia, segurança pública. E quando a gente pensa no patrimônio cultural, muitas vezes a gente acha até que ele é um artigo de luxo. Num país como o nosso, onde tem tantas carências, onde falta tudo, a gente pensar em conservar, restaurar igrejas antigas, casarões, mas ao mesmo tempo o mundo já nos deu vários exemplos de que investir em cultura e investir em arte no curto prazo pode render resultados muito bons para a sociedade em geral. Aquelas pessoas que gostam do lugar onde elas vivem, e isso não tem relação apenas com ouro preto ou com cidades históricas, tem a ver às vezes com pequenas cidades, mas onde as pessoas têm prazer em estar naquele local, em última análise, significa que se joga menos lixo na rua, significa que tem menos vandalismo, significa que as pessoas são mais cordiais umas com as outras, significa que os índices de qualidade de vida em locais onde existe relação de afeto das pessoas com o lugar e das pessoas entre elas mesmas, isso melhora a qualidade de vida. A nossa legislação de patrimônio cultural é de 1937. Ano passado ela completou 85 anos. no dia 30 de novembro, o Decreto-Lei 25 de 1937. É uma legislação que na época era inovadora, que trazia proteção jurídica para bens que, ainda que fossem particulares, tinham um significado que era público, um determinado imóvel, e coisa até difícil de se imaginar naquela época. Como assim, se eu sou dono de um imóvel, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu imóvel? Nesses termos que eu ouso dizer que essa legislação é vanguardista para a época, para dizer que você é dono do imóvel, mas você não é dono do significado cultural desse imóvel. Esse significado é coletivo. Então essa legislação completou no dia 30 de novembro, 85 anos. É uma das leis em vigor mais antigas do país, a lei do tombamento. E, como toda lei, em algum momento ela vai precisar de alguma atualização. Ela vai precisar se adaptar, mas nunca para significar algum retrocesso. Existe sim um certo receio de se mexer na legislação de patrimônio cultural, para bem ou para mal, o que ainda nós temos no nosso país de proteção, em razão desse decreto velhinho, com seus 85 anos, mas é graças a ele que nós temos ainda alguma proteção jurídica sobre o nosso patrimônio cultural. A gente tem que ter em vista que Ouro Preto, ou melhor, Minas Gerais, possui 40% de todo o patrimônio cultural tombado do país. Está concentrado em Minas Gerais. Nós somos vanguardistas, nosso Estado, em vários aspectos relacionados à política pública e à legislação de proteção ao patrimônio cultural. Minas é o único Estado do país que possui licenciamento cultural. Geralmente as pessoas já ouviram falar de licenciamento ambiental. Mas aqui em Minas, empreendimentos que têm impacto sobre bens culturais precisam também realizar o que a gente chama de EPIC e REPIC, Estudo de Impacto Cultural e Relatório de Impacto Cultural, que são dois documentos que muitas vezes a gente conhece como EIA e RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Mas Minas possui legislação específica para regulamentar licenciamento cultural. Da mesma forma, Minas é o único Estado do país onde tem uma política de repasse de recursos para os municípios que preservam mais o seu patrimônio cultural. A gente chama essa política pública de ICMS Patrimônio Cultural. Uma parcela do ICMS arrecadado pelo Estado de Minas é distribuída entre os municípios que conseguem demonstrar que preservam, que cuidam mais do seu patrimônio cultural e isso não se limita a cidades históricas. Nosso Estado, com 853 municípios, mais de 800 participam dessa política pública do ICMS Patrimônio Cultural e mais de 800 possuem conselhos municipais de patrimônio cultural. E, além disso tudo, Minas Gerais possui uma promotoria de justiça especializada em patrimônio. Olha que curioso. O promotor de justiça tem várias atribuições. Uma delas é a proteção do patrimônio cultural. Mas Minas é o primeiro Estado do país a ter uma coordenadoria do Ministério Público em proteção ou em favor da proteção do patrimônio cultural. O que quer dizer isso? É um centro de apoio do Ministério Público que dá suporte para todas as promotorias do Estado que tem a atribuição de proteção ao patrimônio cultural. São mais de 170 promotorias em todo o Estado. Então, realmente, é um Estado que tem um compromisso com o restante do país em matéria de patrimônio cultural e também no seu aspecto jurídico, na proteção jurídica do patrimônio. O Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural é um evento de grande porte que foi pensado pela UFOP, pelo Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, vinculado ao Departamento de Direito, junto com o Ministério Público de Minas Gerais. São os dois organizadores. Mas também estão apoiando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais e o Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural, que é uma entidade civil que reúne associações e instituições ligadas à defesa do patrimônio cultural do país inteiro. Então, a própria concepção original do evento é uma concepção construída de maneira coletiva. Então, é uma diversidade de atores na construção desse evento. Nós estávamos muito receosos no ano passado, quando pensamos o evento pela primeira vez, porque o que significaria um evento 100% presencial no pós-pandemia? Tenho para mim que talvez esse seja um dos maiores, se não for o maior evento acadêmico do país, pós-pandemia. E ele, como eu disse, é 100% presencial. E por que essa decisão de fazer um evento presencial, se hoje em dia a gente tem os recursos tecnológicos à disposição, os eventos híbridos, os eventos online? A verdade é que nós estamos lidando com o patrimônio cultural. E a gente entende que ainda tem que existir espaço para a relação de afeto com o outro, para o contato, para a experimentação, seja da vivência em Ouro Preto, seja da relação de contatos que se estabelece nos corredores, nos painéis, nos momentos de credenciamento. Nós vamos ter vários momentos de participação coletiva durante o seminário. Então, a gente achou por bem, foi arriscado, mas a gente achou por bem fazer um evento 100% presencial. E qual não foi nossa surpresa? Então, a gente inaugurou o evento, lançou ele no dia 30 de novembro e já no início de fevereiro, as vagas estavam todas esgotadas. Participantes de todos os estados brasileiros. 100% dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal, vai estar representado nesse evento. Sobre a programação do Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural, são várias ações que vão estar acontecendo simultaneamente. Uma delas é o Fórum de Capacitação de Agentes Municipais de Fiscalização do Patrimônio. Esse é um evento paralelo, também, que vai acontecer aqui no Centro de Convenções de Ouro Preto. Mas ele é voltado específico para gestores municipais que estão na ponta da lança no que diz respeito à aprovação de projetos, elaboração de laudos, fiscalização, autuação, sejam fiscais de postura, guardas municipais, conselheiros municipais de patrimônio, servidores que trabalham em setor de obras e de aprovação de projetos. Esse evento é um evento paralelo e que é um evento essencialmente técnico. Vai ocorrer só no dia 4 de abril e ele é voltado para municípios. Já o evento maior, o seminário, propriamente dito, ele também tem várias ações. Os cinco painéis principais, que vão acontecer no dia 4 e 5 de abril, além da mostra Vivências no Patrimônio, onde a gente vai ter um momento de encontro com todas as entidades apoiadoras do evento. Como eu disse, são mais de 170 entidades apoiadoras de todo o país. E o ponto alto do nosso evento, que é a aprovação da carta patrimonial que nós vamos ter no final do evento, em reunião plenária, onde a gente vai apresentar a carta, o resultado das mais de 1.300 contribuições que nós tivemos e a possibilidade de aprovarmos ou não uma carta patrimonial voltada para a legislação brasileira de patrimônio. Por fim, uma outra ação, que é a apresentação oral de trabalhos. Nós tivemos mais de 100 resumos submetidos. Então, esse evento está acontecendo em Ouro Preto, possui um significado e um simbolismo muito importante para a cidade, para o Estado e também para o país. Legenda Adriana Zanotto